Em Governador Valadares, na manhã de hoje, a Polícia Civil deu novos detalhes sobre o caso do atropelamento do motociclista Franklin Félix Costa. O condutor do carro de passeio será indiciado por homicídio doloso. A Polícia Civil finalizou as investigações sobre o acidente registrado no dia 31 de julho, em que um motociclista foi atropelado por um carro de passeio no centro de Governador Valadares. Segundo a delegada, o condutor do veículo vai ser indiciado por homicídio doloso. A pena pode chegar a 20 anos de prisão. A partir de agora, a Polícia Civil concluiu as investigações. Se o Ministério Público entender por mais investigações, nós vamos apurar. Ele foi indiciado pela Polícia Civil como homicídio doloso, com a pena de 20 anos de reclusão. No homicídio doloso no trânsito, é quando, no caso do motorista em questão, ele agiu de forma com certa torpeza, com muita indiferença com a vida alheia. Porque foi violentamente apancada na traseira, a vítima aguardava o sinal abrir. A vítima estava vindo de um serviço, de um plantão, é um radiologista que tem três empregos, tem dois filhos, estava parado no sinal, esperando para convergir e iniciar outro trabalho, numa manhã de domingo, onde o sol estava, né, estava um dia claro. E esse motorista não parou, não freou e agiu com total indiferença, totalmente embriagado. O motorista contou à polícia que cochilou o volante. Além disso, a delegada afirma que ficou comprovado que o homem apresentou sinais de embriaguez. O motorista disse que cochilou, mas, no entanto, foi apurado que ele estava muito embriagado. E a velocidade era intensa, porque, através da perícia, no veículo do motorista, tem o corpo marcado no veículo, o corpo da vítima, da moto. A pancada foi tão intensa que os danos foram generalizados. Câmeras do circuito de segurança, próximas ao local, registraram o momento do acidente. O motociclista estava parado no semáforo, no cruzamento entre a Avenida Minas Gerais com a rua 7 de setembro, quando foi atingido por um carro que vinha logo atrás. Com a batida, ele foi arremessado. Franklin Félix, da Costa, de 40 anos, ficou internado em estado grave. Não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 18 deste mês. Esse acidente aconteceu no dia 31 de julho e o homicídio doloso, segundo a legislação, é quando houve a intenção de matar, quando há a intenção de matar.